Galera, pra quem tá tendo problema aí com relação ao áudio do narrador, o que vocês precisam fazer? Quando tiver com o jogo fechado, vocês vêm aqui, Diablo 4 Beta, Opções, Configurações do jogo. Vocês vão mudar aqui, Idioma de Texto e Fala pra English, que aí vocês vão conseguir ouvir o narrador. Além disso, dentro aqui da tela de seleção de personagens, vocês vão clicar em Ask, Opções, Sound. Aí vai ter aqui, ó, Text Locale. Você coloca aqui em Português do Brasil. Muda as alterações. Assim agora o jogo vai ficar dublado em inglês com os textos em português e vocês vão poder ouvir o narrador.